Aos Irmãos Perseguidos Conhecendo a Cristo Desejar segui-lo até o fim Confessar seu nome Eu não posso me calar E assumir as consequências desse amor Seja onde for me pegar Como Ele se entregou Mártir do amor Roma, Babilônia O Rei está voltando O sangue dos justos ainda está clamando Roma, Babilônia O Rei está voltando E a noiva do Cristo está se preparando Adorar a Cristo Seja em liberdade ou prisões Pertencer a Cristo Ter as marcas do Seu nome E assim As consequências desse amor Seja onde for me pegar Como Ele se entregou Mártir do amor Oh, na Babilônia O Rei está voltando O sangue dos justos ainda está clamando Roma, Babilônia O Rei está voltando E a noiva do Cristo está se preparando Roma, Babilônia O Rei está voltando O sangue dos justos ainda está clamando Roma, Babilônia O Rei está voltando E a noiva do Cristo está se preparando Só o Senhor é Deus É o Shaddai Adonai, Adonai Só o Senhor é Deus É o Shaddai Adonai, Adonai Só o Senhor é Deus É o Shaddai Adonai, Adonai Só o Senhor é Deus É o Shaddai Adonai, Adonai Rio, Nova York, o rei está voltando O sangue dos justos ainda está clamando Roma, Babilônia, o rei está voltando E a noiva do Cristo está se preparando Roma, Babilônia, o rei está voltando O sangue dos justos ainda está clamando Roma, Babilônia, o rei está voltando E a noiva do Cristo está se preparando Prepara-nos, Senhor! Debaixo do teu sangue Oh, leva-nos, Jesus Oh!